Salve, salve, vale o Junaí de novo? É, rapaziada, o sol já vai se escondendo e a gente tá na estrada, mano Que domingo top! Acabamos de passar ali pro Martinho Campos Paramos lá na praça pra comer o restinho lá do presunto e o pão E tamo tocando pra casa agora, agora falta pouco, mano E eu tô assustado aqui, mano, com a autonomia da Fazer, ó Bateu recorde, ó lá, 401km com o tanque E ainda tem um pontinho de gasolina Mas dessa vez foi direto com o eco aceso, mano O modo econômico ali, ó Muito bom, viu? Dessa vez eu fiquei em choque mesmo E eu vou tentar chegar em casa ainda Falta na faixa aí de uns 80, por aí Não tenho certeza não, mas é mais ou menos isso Vou tentar chegar lá em Nova Serrana com essa gasolina ainda, mano Cê é louco? O moto tá andando bem demais, véi Eu tô assustado porque esses últimos rolês Eu tava colocando só 20, 20, que é a cidade perto lá, né? Da onde a gente mora Só que eu tava andando no pau e tava acabando rapidão, mano Eu não tava andando mais com o eco aceso ali Aí hoje a gente resolveu ir devagarzinho O eco foi aceso direto Economia total Eu achei que eu ia ter que colocar pra voltar, mano Apesar que ainda não cheguei, né? Vai saber Mas eu quero chegar até lá mesmo sem entrar na reserva Vamos acompanhando aí essa loucura Os parceiros tá ali atrás Tudo cansado também, né, véi? Principalmente o Anderson Tava sem moto esses dias Aí desacostumou Já tinha bastante tempo que a gente não andava longe assim Não viajava Olha o tamanho desses negócios, véi Ua Cê é louco Mas hoje aí deu Pode tirar o atraso dos rolês longos Olha lá, 404 quilômetros Só hoje, véi Nossa senhora E divertindo, né, véi? Sem acelerar muito Andando de boa Suave Acho que até a moto do Fernando Bateu o recorde de economia hoje Olha o cara caminhando ali Cê é louco, mano Nesses lugares assim, assustador Olha que lugar mais cabreiro Cheio dos pés de eucalipto ali Cê olha meio daqueles corredores ali Já lembra filme de terror E agradecer os amigos aí Que vieram comigo hoje, né, rapaziada Como eu tinha falado aí Eu ia vir sozinho, mano Aí de última hora lá Decidimos Nessa loucura aí E veio nós três Nas motos, né, pilotando E as mina Então esses que já são amigos íntimos aí É bom demais passar esses momentos juntos assim, véi Eu tenho bastante amigo, mano Mas os íntimos mesmo Tá sendo o Fernando O Anderson O Vinícius E o Tiagão Que é meu primo, né Porque Por que que eu chamo de íntimo? Porque os caras Vailam em casa e tal Já é de casa mesmo, né Agora os outros não Os outros na maioria das vezes Só andam comigo Só dão o rolê e tal Depois da vida que segue Cada um pra sua casa e tal Eles não Já visitam a gente Ontem mesmo eles estavam lá Tá bem da hora Esse convívio aí Que a gente tem E quando eu comecei a andar de moto, né Eu andava sozinho E era ruim pra caramba, mano Eu sempre quis ter uma turma Pra andar comigo, né E eu queria bastante gente, mano Mas com o tempo eu fui vendo também que Quantidade não é tudo, né E sim qualidade, mano Então hoje eu tenho poucos amigos Mas são uns camaradas foda pra caramba Tá sempre junto comigo E contar como é que eu conheci esses caras Vai pra você ver Começar pelo Anderson ali O Anderson eu conheci ele Foi através do canal também, né Parece que ele assistiu uns vídeos lá Aí ele foi e me chamou no Facebook, mano Pra ver se eu sabia de alguém Que tava vendendo uma FAM 150 usada na época Isso tem um ano e pouco Aí eu falei Bom, mano, eu não sei não Aí conversamos ali um pouquinho E sumiu Aí depois a gente conversou de novo Que foi quando ele comprou a moto dele A FAM, né A FAM 160 vermelha Aí participou do primeiro rolê e tal Foi mó da hora, mano É, o Vinicius O Vinicius também foi através do canal Inclusive ele tá devendo pra mim Um rolê de bis Que no primeiro dia que a gente trombou Eu ia testar a bis dele, mano Eu tava até numa praça Tomando a saída com a Nayara Aí ele chegou lá, né E tal Aí ele ficou meio assim Sistemático Eu e a Nayara lá Não tinha aquela intimidade, né Aí ele falou assim Ó, vou buscar minha mina ali E já volto Quem disse que o viado voltou Ele sumiu Você lembra, né Essa safada Então foi tudo através da moto, mano Fernando Mesma coisa O Fernando aí é o que acompanha o canal Eu, mais antigo, mano Foi um dos primeiros inscritos, velho Ele acompanha e tal Quando ele começou a acompanhar Ele tinha uma Twister Não chegou a andar com a gente Com a Twister, não Aí começou a falar lá, né Que tava no consórcio e tal Que a XJ ia sair E acabou que a XJ saiu E o cara tá aí roletando com nós hoje, mano Muito foda E o primeiro rolê do XJ Foi lá no centro da cidade Lá de Nova Serrana Até minha bateria acabou, mano No meio do rolê lá Minha bateria acabou E nesse mesmo dia Ele já deixou eu dar uma volta na XJ Eu gravei um videozinho lá de celular mesmo Fazendo umas arrancadinhas com ela Então é pra vocês verem, mano Que a moto realmente proporciona amizade, velho E não é assim, ah, Júnior Proporciona pra você que tem canal Nada a ver, mano Pode perguntar a qualquer um aí Que não tem canal Mas anda de moto Que é incrível, mano Onde você chega assim Tipo, você para num sinal Tá parado aquele tanto de moto Você já cumprimenta os carros Se você estiver de carro, mano Você vai parar no sinal Não vai cumprimentar ninguém Vai ficar lá dentro, lá isolado, né Agora você para num sinal de moto Encosta um cara de moto Você já cumprimenta Encosta o outro E assim vai, mano Criando amizade É muito foda Então Esses são meus amigos íntimos, né É lógico Considera os outros pra caramba também Igual eu falei A única diferença é que esses aí Já vai lá em casa e tal Frequenta mais, né Agora eu gosto de toda a galera, mano Vixe O Alisson O Alisson O Alisson que a gente conheceu E começou a andar com a gente Há pouco tempo Cara firmeza pra caramba, mano Patrick Xiii, se eu for falar o nome aqui Puta merda, mano E agradecer a todos vocês Que estão acompanhando aí, rapaziada É, o canal varia, né, mano Nas visualizações De vez em quando dá Muita visualização rápida, tá ligado? Eu posto vídeo assim Estoura rapidão Mas chega uma época também Que é muito fraco E essa é a época Que eu tô passando agora, mano Só que a gente fica meio chateado Que a gente edita pra caramba, né Passa horas e horas lá Pensando num jeito De deixar o vídeo melhorzinho ali Aí você posta E não dá tanta visualização Principalmente esses de evento Que eu gosto demais, velho Aí você vai lá Edita tudo bonitinho Faz uma Um merchan lá do evento, né Pra ver se no próximo ano Vai mais pessoas Aí dá pouca visualização Mas tá valendo, mano É isso mesmo Youtube eu faço pra todo mundo Que é igual um comércio Vamos supor que você vende aí O sapato Você faz um sapato aí E tal Você aposta tudo nele Aí vai e não vende tanto É igual fazer vídeo, velho Aí você faz um sapato ali Que você fala assim Ah, esse aqui não vai vender tanto, não Você já nem Nem tem muita graça com ele Aí o negócio vai e estoura, mano Sem você esperar Mas é isso aí Eu acho legal demais Passar isso pra vocês Igual hoje Eu fui reconhecido pra caramba Lá em Curvelo, mano E é show demais, velho Não tem dinheiro que pague isso, não É muito da hora Vamos seguir no rolê aí, ó É isso que eu gosto de mostrar É sair na loucura Largar trampo Esquecer tudo, tá ligado Esquecer os problemas em casa Esquecer conta Aluguel Esquece tudo aí, ó E tira um dia pra divertir, velho Com os amigos É da hora demais E eu já sou viciado Nisso aqui, mano Viciado mesmo Antes era um hobby Agora já é um estilo de vida mesmo O negócio é moto Sempre será moto Como diz o meu chará lá, né O Júnior Que encontrou comigo lá em Curvelo também É Enquanto ele tiver condições de andar de moto Ele vai andar em cima de moto, velho E é isso que importa, mano Fazer o que você gosta E já era Ser feliz Eu tô aí em cima da Feisona hoje Filmando esse rolê pra vocês Graças a Deus Viagem sem susto Show demais É a moto na economia total Ah, moleque E é isso aí, rapaziada Uma ideia básica aí, ó A estrada aqui não tem movimento nenhum, mano Nenhum E... Deixe seu like aí, rapaziada Seu like, comentário Se não for inscrito, se inscreva E vamos rodar, fechou? Então vou ficando por aqui E até o próximo vídeo É nóis Valeu